Oi pessoal, e hoje vamos de suflê de brócolis low carb maravilhoso aí para o seu almoço, jantar Tenho certeza que você vai amar Vamos começar? Aqui você vai precisar de três ovos E é como eu sempre digo, gente, aqui no canal Que quando a gente faz uma receita low carb tem que bater muito bem os ovos, tá? Para sair aquele gosto e cheiro forte Então é o que eu faço, bato bem, olha, até ficar assim mais esbranquiçado e espumadinho Agora eu vou colocar uma cebola pequena, cortadinha E vamos mexer muito bem O próximo passo é colocar duas xícaras de brócolis ninja, tá? Eu já cortei ele, ele vai cru mesmo porque ele vai cozinhar no forno, tá? Não precisa, então, cozinhar antes do preparo Aqui eu tenho uma caixinha de creme de leite Pode ser de qualquer marca aí que você tiver na sua casa Mexe muito bem esse ingrediente Esses ingredientes E agora a gente vai dar uma temperada, né? Eu vou colocar aqui uma pitada de sal Você coloca aí do seu gosto, tá? Até porque tem o queijo, né, gente? Então não dá para exagerar, né? Que muitas vezes o queijo é salgado Aqui um pouco de pimenta do reino porque eu gosto bastante Mas se você não gosta, aí você não coloca, tá? Coloca outro tempero que você gosta E também vou colocar um pouco de orégano Aqui eu vou usar uma colher de chá de orégano Você pode colocar ervas finas, salsinha, cebolinha, enfim O que você quiser, tá? Uma xícara de queijo O seu gosto Pode ser o parmesão Eu estou usando aqui o Meia Cura Porque eu gosto bastante desse queijo Pode ser o mussarela também Enfim, aquele que você preferir Mexe bem E depois você vai untar o recipiente, tá? Com manteiga ou então azeite Ou óleo de coco E vai colocar essa misturinha É bem simples e rápida, né, gente? E por fim, né, vamos cobrir com mais um pouco de queijo, né, gente? Porque eu gosto bastante, né? Você pode colocar também junto Bacon, carne desfiada, frango Use aí sua criatividade Deixa 25 minutos no forno a 200 graus E vai ficar essa belezura Olha, lindo E ficou realmente muito gostoso, tá, gente? É uma excelente opção aí Para o seu almoço ou jantar, né? Olha só que lindo E quero aproveitar, gente Te convidar para curtir esse vídeo Se você gostou da receita E se inscrever aqui no canal Para ficar por dentro De todas as receitas saudáveis Que eu posto aqui, tá bom? Assim você me ajuda a continuar Gravando Um grande beijo para você E até o próximo vídeo Eu espero que vocês tenham realmente gostado E até o próximo vídeo Tchau Tchau Obrigado.